Fala rapaziada, beleza? DPJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma fotucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas R$ 50,00 você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que está bem aí na descrição do vídeo, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E para você também que está procurando o VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar. Está esperando o quê? Vá lá no site, faça uma visita. E para você também que quer melhorar mais ainda a sua técnica, o PJ lançou uma sequência de e-books, tá? Que vai ajudar muito na hora de você modelar e estudar sobre equalização, mixagem, todos os segredos nesses e-books aí que eu estou mostrando agora para vocês na tela. Você pode adquirir aqui comigo no circuitativo também, falando comigo lá pelo e-mail, tá? Então não perca tempo. Garanta já o seu e-book. Fide o aula de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui uma aula de Buzz Compressor na Master, tá? Para você dar aquele punch, para você puxar aquela profundidade e deixar a sua Master mais sólida, tá? Eu estou com o VST aqui. É o Master Mix. Ele está lá no site do circuitativo de graça para você. Não perca tempo. Vai lá e baixe o seu, tá bom? Recado dado. Então a gente vai trabalhar com ele aqui nessa Masterização, tá ok? Eu estou com uma pré-marcha já aqui pronta e eu preciso dar mais punch nessa marcha, puxar mais profundidade, deixar ela com uma cara mais sólida e com aquele som bacanérrimo. Vamos lá então. Vamos aprender como é que faz isso. É bem simples. Primeiramente, eu estou aqui com o equalizador do Reaper, tá? Que vem primeiro. Logo após eu estou com o Buzz Compressor e também com o Limiter, tá bom? Então a configuração é essa aqui. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelo compressor e logo após a gente vai para o Limiter e depois para o equalizador. Tranquilo? Para que a gente entenda como é que funciona. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma compressão bruta no meu áudio. Aquela compressão para esmagar o áudio. Por quê? Porque esse compressor vai trabalhar paralelamente. Ou seja, eu vou usar a mistura dessa compressão e depois eu vou dar uma maximização para sentir como o áudio vai ficar e logo após eu vou fazer uma correção de frequências entre o médio, o grave e o agudo para dar mais clareza ao som. Ou seja, preste atenção que é bem simples de aprender isso aqui, tá? Vamos lá então. Então primeiramente o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compressão pesada. Então eu vou soltar o áudio ali e vou comprimir o máximo que eu puder. Vamos lá. Beleza, já esmaguei bastante o áudio e agora o que eu vou fazer? No Reaper a gente tem um botãozinho aqui do lado e em cima do lado direito que esse botãozinho serve como um meia-meio para você fazer um meia-meio, usar total do VST ou você usar a porcentagem que você achar legal. Vamos mudar um pouco essa porcentagem aqui? Vamos lá então. Vou soltar o som aqui. Beleza, bem rapidinho eu botei ali em 50%. Então eu estou usando 50% dessa compressão bruta e 50% do áudio solto. Tranquilo? Já fiz uma mistura. Deu para entender, né? Agora a gente vai para o limiter, tá? Para o maximizador limiter, o L2 está aqui e eu vou maximizar isso aqui primeiro antes de fazer a correção na equalização. Preste atenção aí. Vamos lá então. Beleza pura. Já fiz aqui no L2, já dei a maximização e percebi que os médios... Deixa eu virar esse botão aqui do raiz aqui para poder ver. Vamos ver com o botão do raiz aqui do compressor. Vamos lá. É, achei que ficou melhor, deu um brilhozinho melhor aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma maximização e agora eu estou sentindo as frequências que estão ali muito explosivas, né? E agora eu vou controlar isso para deixar o áudio mais uniforme. Como é que eu faço isso? Vem aqui no equalizador, deixa eu acionar ele aqui, o equalizador aqui, botar ele aqui para frente. O equalizador está aqui e o que eu vou fazer no equalizador? Deixa eu puxar o limiter para cá. O que eu vou fazer no equalizador? Eu vou acertar essas frequências. Esse número 2 aqui eu não quero, vou tirar, vou trabalhar só com 3 bandas, que é o grave, médio e o agudo. O meu agudo eu vou trabalhar na casa do 6K, tá? Que eu vou precisar trabalhar nessa casa aqui, beleza? Então eu abri bastante aqui e vou trabalhar agora as bandas de frequência para poder acertar. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar o médio, né? Eu senti que o médio pulou um pouco ali e ficou muito bruto. Então eu vou acertar esse médio. Vamos lá então. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu acertei os médios, tá? Eu senti que ficou um pouco estridente. Joguei um pouco de brilho na casa do 6K em banda, tá? Mudei para a banda aqui, a curva. E aqui também mudei para a banda na casa dos 100 Hz. Aqui joguei um pouco de grave, né? Para dar o corpo, para não perder o corpo. Porque eu limitei. Então foi todo mundo para o teto. Então os médios, os agudos, eles ficam muito evidentes, né? Principalmente o médio, né? Ele fica irritante. Você tem que acertar, porque está todo mundo encostado lá no teto, lá, da maximização. Vamos ver de novo aqui como é que ficou? Beleza pura. Agora a gente vai comparar, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos comparar o que a gente fez aqui. Como é que o som estava e como é que o som ficou. Vou deixar o compressor aqui no cantinho. E a gente vai comparar o antes e o depois. Vou tirar e vou colocar. Preste atenção aí. Preste atenção aí. Viu a diferença que ficou? Viu como é que o som ganhou mais punch, ele ficou com mais pressão, entendeu? Puxou mais a profundidade, ficou mais sólido, ou seja, melhorou 100%, né? Porque ele estava ali legal, bem mixado, só que estava opaco, né? Aquele som opaco. E muita gente pergunta por que os americanos, os gringos conseguem esse som. Eles trabalham muito com essa parte da compressão paralela, que é isso que você consegue puxar essa profundidade. Você quer puxar profundidade no seu áudio? Quer deixar ele mais sólido? Trabalhe com compressão paralela, que é o que eu fiz aqui. Eu usei um compressor de bus, que está de graça lá no site do Circuito Ativo, e esse aqui é muito bom para fazer esse tipo de trabalho, tá? Ele é um compressor voltado para masterização e para esse tipo de masterização paralela, de compressão paralela no caso, Ele é muito bom, tá? Então vai lá e baixa o seu, não perca tempo. Então você viu aí que o áudio ficou muito mais brilhante, com muito mais punch, e ficou bem melhor para se ouvir, né? Até nas caixas de som, quando for tocar, ele vai estar todo bem certinho, viu como é que é simples? Um equalizador, um limiter e um compressor fazendo paralelo. Se você não entendeu a aula, você volta e vê devagarinho, você que está aprendendo, que com certeza você vai pegar essa mãe aqui, tá bom? E lembrando, para que o áudio fique legal, a gravação tem que estar boa, a mixagem tem que estar legal, para que você feche o seu áudio com chave de ouro, tranquilo? Eu sou André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical, estou sempre aqui levando essas dicas, ensinando macetes, é um macetinho, ó. Já aprendeu mais um, tá? Trazendo ferramentas para vocês conhecerem. Então, você que está chegando agora, já se inscreve no canal, deixe seu like aí se você gostou do vídeo, e um abraço, até a próxima, fui! Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil, o seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio e transformar suas produções musicais. Se você está buscando elevar o nível do seu som, aprimorar a qualidade das suas gravações e dar vida às suas músicas, você está no lugar certo. Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido, revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado. Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas, compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados. Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma. Desde os fundamentos básicos até os truques avançados, cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras. Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música, equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais. Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento, nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento. Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria. Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical. Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio e embarque nessa jornada transformadora. Afinal, o seu som merece estar no topo. Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.com circuitoativobrasil.com E saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E não deixe de se inscrever no canal.